O balanço continua e moradores da travessa Manoel Macena, lá no Ouro Preto, reclamam da falta de iluminação no local. Gente, por causa da escuridão, eles convivem com medo. E não é pra menos, né? O repórter Ivan Lemos foi lá, conferiu a situação e mostra pra gente agora. Essa é a rua Manoel Macena, aqui no bairro do Ouro Preto. Ali atrás, a gente vê que tem um poste com uma lâmpada, virada pra outro lado, pra outra rua. Porque aqui mesmo, moradores convivem com a escuridão. Desse lado esquerdo aqui, tem um terreno baldio, ele é até morado, mas dá pra perceber que tem mato, tem plantação ali. Mas pode ser um esconderijo, inclusive, pra assaltantes que passam por aqui. Vou conversar agora com a Luciana, que chamou a nossa equipe de reportagem. Luciana, aqui é sempre assim, na escuridão? Aqui é sempre assim, infelizmente. A gente já abriu um chamado, né? Só que ninguém até agora viu fazer nenhum tipo de vistoria, né? Infelizmente, a gente tá assim, amecendo essa escuridão, né? E correndo risco. Risco muito grande, porque qualquer pessoa pode se esconder ali. E até agora, ninguém olhou aqui pra gente, infelizmente. A gente observa que a rua mesmo não tem nenhum poste com o braço. A rua não tem nenhum poste. O único acesso que a gente tinha era aquele ali, só que a luz foi virada pra outro lado da rua. E a gente ficou assim, nessa escuridão. Tem medo quando chega do trabalho, o pessoal vindo da faculdade? Com certeza. Isso é o que a gente mais tem. Quando passou de certo horário, que não tem mais ninguém na rua, a gente fica morrendo de medo. Minha mãe fica na porta esperando, né? Pra dar mais alguma segurança até a gente entrar dentro de casa. Iluminação mesmo, só com a que vem de dentro da casa? Só dentro da nossa casa. Protocolo foi feito e aí teve alguma resposta? Até agora, nenhuma resposta. Muito obrigado pela sua entrevista. A situação é essa, a rua às escuras. A única lâmpada que tem é aquela, que tá naquele poste ali, mas é virada pra outra rua. Porque aqui mesmo, os moradores são obrigados a conviver com a escuridão. Você mora numa rua e tá desse jeito, né? Não dá. A taxa de iluminação pública, você é obrigado a pagar. A taxa de iluminação pública não é barata. A taxa você paga todos os meses. A rua que você mora tá desse jeito que a gente acabou de ver. Pode uma coisa dessa? Pode, né? Bom, entramos em contato com a Ilumina, que é o órgão responsável pela iluminação pública aqui em Maceió. E estamos aguardando uma resposta. De quando essas luzes podem ser repostas. De quando uma equipe pode passar lá pra ver a situação da rua. Porque de um canto é o outro, né, gente? Com problema. E os moradores querem uma solução. Então, vamos lá.